Fala pessoal, beleza? Galera, aqui tem um calçadão que eles chamam aqui que é um tipo de reservatório de água e aqui tem uma caixa d'água e é uma cena bem inusitada mas é muito comum em sítio e tem um tipo uma paredinha aqui, quase da altura da caixa d'água o que aconteceu? A noite veio um animalzinho selvagem que aqui na região é conhecido como Saruê aí na região sul, sudeste ou dependendo da sua cidade, é conhecido como gambá mas eu acho que o nome mais comum é Saruê mesmo, aqui na região é Saruê, então eu queria tirar ele e colocar ele dentro de um saco, porque é um animal selvagem, nunca mate um animal selvagem, nunca, nunca em caso pode ser o pior tipo de caso nunca mate um animal selvagem se possível, se você não puder retirar o animal do local você pode chamar qualquer órgão ambiental responsável aí pra estar tirando o animal aí da sua residência de qualquer outro local aí que você não queira ele no devido local então eu ia tirar ele e colocar ele no saco só que aí ele tá bem estressado ele caiu tadinho, não conseguiu, ainda bem que não tinha água na caixa senão ele poderia até morrer afogado então eu vou virar vou tirar a caixa do local virar ele pro lado e ele vai correr e vai embora porque na realidade ele tá estressado porque ele tá aí preso né deve ter passado a noite todinha agora deve ser uns nove e pouco da manhã então a gente vai retirar o animal aqui ele é um animal gente que ele consome o alimento dele o que que é é são insetos né ele na realidade é um animal muito benéfico na natureza aí pra estar combatendo vários tipos de insetos tipo é inclusive até animais peçonhentos como algum tipo de cobra mas nunca nunca mate um animal essa é a nossa consciência consciência ambiental nunca mate um animal selvagem ele é muito útil na natureza inclusive para você para nós todos para a sua saúde e para um controle que Deus deixou aí tudo na medida certa o homem vai lá e intervém ele tá estressado gente eu vou ter que pegar e já é tirar ele aqui vou só abaixar a caixa porque a caixa tem como eu eu mover ela aqui ele vai correr ali para algum local eu queria deixar ele mais longe porque as pessoas ainda no interior não tem muita consciência ambiental mas é a gente vai tentar mudar isso aí conscientizar nas pessoas filma aqui pra mim que eu vou retirar ele sim coisa bonitinha ele é lindo ele é lindo olha ele ataca gente porque ele é um animal selvagem tadinho olha essa caixa tá ó meu Deus calma aí rapaz eu vou tentar ficar longe longe dele mais o mais provável possível e ele fica estressado ó filma ele lá do lado ai tadinho peraí eu tô com medo dele pra cima de mim não vai pra cima não não vai pra cima não ai bichinho sobe foi embora bichinho não foi não galeiro será que ele tá moscado deixa eu ver não não foi não foi não não ainda não dá uma roladinha que ele vai se o pessoal tá vendo coça pra cá que ele ele vai sair tá fazendo barulhinho e caso ele não sair eu vou deixar a caixa assim aí ele sai depois com o tempo será que ele tá machucado tá não tá não não termina o vídeo terminar pessoal ó tá aberta aqui a caixa mas ele não tá querendo sair eu acho que ele tá estressado talvez tá com medo da gente também a caixa tá no chão tá deixa eu mostrar de lá o pessoal vê que tá no chão a caixa oh meu Deus vai embora rapaz que coisa linda